Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shine Force X Eu dei doideira pura aqui agora Fui seguindo, eu tinha esquecido de clicar pra gravar o vídeo E também comecei sem falar, eu só fui andando que nem um doido Eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo com a minha cabeça? Mas enfim, eu não progredi em muita coisa não Só cheguei até aqui e depois olhei Ué, tem alguma coisa errada Tem muitas coisas erradas Mas enfim, aqui tá somada tranquila até Agora Mais que nunca, eu tenho Porra, eu tô matando esses passarinhos igual Com Skylab Matador de passarinho Pá, pá, pá É, ok Gigantinho Ah, ali é Isso aqui é a continuação É um outro lado de uma parte que eu já tinha ido Entendi Ah, eu lembro essa parte É tipo um, sei lá, como se fosse um Castelo não, né Mas uns bagulhos de gel lá doido Eu vou quebrar isso aqui porque eu gosto de quebrar as coisas Mas depois que eu quebro a primeira vez que eu não ganho nada E se eu tô quebrando de onda Uma parada demorada Eu prefiro não quebrar Mas quebrar é legal Ah, isso aqui eu tenho que realmente quebrar Ah, isso aqui é Este vale e mais alguma parada Vamos ver do outro lado Onde é que dá O que que dá, pra onde vai O que comem e o que fazem Só no Globo Repórter Cara, aquilo tem maior cara de Quebrável Isso quebra? Não, quebra não Pô, um Trabalho de traço ali Do nada Cara, o que que tá havendo com isso aqui? Ah, eu tô sem chave Tudo certo, tudo lindo Agora eu tô com Doze, onze chaves, né Acabei de usar uma Pra cá não tem nada É, realmente lá era O único caminho pra ir Eu só fui muito besta Que peguei o pior caminho de todos Mas tranquilo Chego lá rapidinho Viu só, muito rapidinho mesmo Nem parece que teve um corte Uau Aqui Tá, pra cima é pra voltar Pra onde eu tava Legal É, esses bichos aqui Eu não bato tão forte neles Justamente É, eles em grupo Conseguem dar uma Atrapalhado na minha vida Mas também eu tô com duas Duas healers Então Eita Bora, bora Não, deu geral O que é isso O que é isso? 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 Agora eu tô em dúvida Se eu invisto Em mais critical Ou se eu Em poder mesmo Sabe? Eu acho que eu vou em poder Só que porra Foda que tá 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 muito caro as paradas agora Aí eu não sei Se eu compro as paradas Que já são mais baratinhas Que eu vou ter tipo Uma melhora Grande E econômica Ou se eu Simplesmente Vou no mais caro mesmo Que aí no futuro Quando eu estiver ganhando Muita, muita grana Aí eu vou ficar mais tranquilo Acho que eu vou começar A voltar A pegar essa parada Mais baratinha mesmo Eu consegui usar Consegui sim Pô, mas eu tô o cão Que eu chego E vou atacando As duas áreas Ao mesmo tempo Porra Era de gelo Era de fogo Quero nem saber Destruir seu canhão Agora vou lá Matar um correiro De lobo do exército Eu nem sei na real Se esses lobos São realmente Do exército Dos caras Ou sei lá Ou se eles são Selvagens E tipo E aquele cara Ficava usando Mind Control Pra controlar A mind deles Ih, eu não posso usar ainda Agora posso usar É, uma hora Eu vou atacar O nosso Ah Será que eu vou poder usar O canhão Mas não é interessante não Mas o que mais me chamou atenção É que se eu for extrair ele Eu ganho Um mil oitocentos Outro doze mil De nifril Legal Muito legal É, não dá pra compor Porra A free magic Tá cinquenta e dois mil Eu vou começar A focar em outras coisas mesmo Ó Resistência A petificação Não sei nem Que eu não tinha comprado Isso é muito bom ter Ok Tudo certo Tudo lindo Vamos lá Defender O nosso Castelinho Opa Eita Caraca É muito É muito Espelete Ah Ah não Tá achando que eu não podia usar O negócio Porque Ele tinha Ou toma Tinha usado lá antes Mas não é por isso É porque ele está carregando No momento Tá Matou tudo já Queria um golpe Que desse dano em área Opa Que isso As galera aqui Me tirando vida A sério De verdade Opa É Eu realmente preciso De mais pontos Em Em Defesa HP Essas coisas Cadê o boss Aqui Aqui Está cheio De canela Credo Credo Bora destruir Esses canhões Que Sem canhão A vida Fica mais Tranquila Nossa Minha mana Regenera Muito rápido Tá Agora Regenerou Muito rápido Porque eu upei Mas Normalmente Caramba Entendi Onde está Vindo Todos os Negócios Ué Não tinha Que Tá Tá Bom É Ah Que Agora Que Isso É Um Ataque Da galera Lá Do fogo Que É O MEMMO Tipo De Canhão Que Ela Tava Usando Lá Aí Ela Vai Atacando Diretamente Ridícula Ah Tá Tem Que Esperar De Novo O Negócio Caceta Eu Tinha Usado Mano Que Isso Bora 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 Meu Deus Céu É Muito Bicho Céu Tá Céu 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 Porra Na moral Ter healer Ter Vários Dois Heal No grupo É Muito Bom É Muito Bom Meu Deus Céu Somente Batendo Bem Caraca Nada Pode Reparar Anel de Mifio, não tem nada para cá. Ah, saiu o Arteorão na porrada, eu hein. Usando o canhão para tudo é sacanagem. Isso aí é para onde? Lago Cidora. Eles estão vindo! E aqui eu já não posso usar o canhão, já é longe, fora do alcance. Isso aqui é o que? Ah, aqui já é o acesso para Ancient Runs. Mas porra, para mim é até desrespeitoso eu não explorar o lugar novo primeiro antes dele. Qual a sua conta de Gozo tem? Tá, aqui é outro caminho, provavelmente eu vou poder destruir depois. Mas eu nem tenho alcance ainda para isso. Estão vindo! Estão vindo! Estão vindo! Canhão e gigante, canhão e gigante. Pronto, agora eu posso finalmente quebrar isso aqui. E ser feliz com os dinheiros, muitos dinheiros. Bom, se eu soubesse da possibilidade de achar inúmeras caixas com moedas de ouro no gelo, eu teria virado patinador de gelo. Eu queria ir ver um Disney on Ice, Frozen on Ice, Yuri on Ice. Eita! Pô, esses canhões são muito chatos, meu Deus do céu. E pior que tipo, eu vou destruir um pra sair da mira dos canhões, só que aí eu vou pra mira do próximo, aí eu vou pra mira do próximo, aí eu vou pra mira do próximo, aí quando eu ver já tô tipo, a 50 mil metros de onde eu queria tá. Vamos, isso aqui é o que? Generação de MP, né, ou pá, por isso aí é outra coisa boa pra, pra, seria lá. Pra mim o nome dela é exatamente isso, é o feminino de Serio. Só que, com uns Y aí, uns L duplo, não é só BR que faz isso não. Meu Deus, eu não aguento mais quebrar canhão. Ainda bem que pelo menos cada um dá quase 2 mil de... Ó, caraca! Opa! Levanta aí que graça! Ó, caraca! Nossa, ali o... Esse bicho é difícil de matar. Usando o poder para ficar quebrando toco de madeira. Por que esse negócio tão explodindo do nada? Porra, eu queria ter um patins para patinar aqui, para ser mais rápido. Porra, não dá pra caramba essa merda. Tá, ali é a... É onde eu vou ter que ir. Tá, entendi. É onde eu vou ter. Morto. Cara, essas paradas são muito estranhas. Parece muito algo destruível, que você ganha um item, alguma coisa. Opa! Que delícia! Isso que é achado bom. Tá bom. Onde é que tem mais pra... Eu acho que só tem uns cantinhos ali pra baixo de bobeira. Que é só pra falar... Olha... Eu olhei tudo aqui, viu? E é isso aí. Agora eu já posso voltar em direção ao... Ao... Ao destino, né? E, vai para... O que é que nos aguarda aqui? Isso aqui é o quê? Você é venenoso? Tranquilo, até agora tá tranquilo. Sai, bicho. Tá, não tem nada aqui também, tranquilo. Isso aí, assim que é bom, área quase de caminho único, a menos até agora, que eu sei que vai mudar logo logo. Já mudou. Porra, sério? Vamos ver o especial pra matar uma galinha. Que isso, não estava esperando que fosse aparecer tudo isso de bicho aqui, não. Na real, eu vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo vou estar desvendando mais sobre esse vasto deserto de gelo, então até o próximo episódio, é nóis!